Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu vou estar ensinando a como vocês baixarem Respainables, dinheiro infinito aí no seu Android versão atualizada que é a 5.7.0 Lembrando que foi um inscrito do canal que pediu, então caso você também queira pedir algum jogo e tal, pode deixar aqui nos comentários, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo Bom, a gente vai estar precisando do YesFileExplorer, que é um gerenciador de arquivos, o link dele tá aqui na descrição A gente vai estar precisando do aplicativo Mega pra tá baixando aí, né mano, o jogo E também a gente vai estar precisando assim, do Respainables, o da Play Store mesmo Então o que você vai fazer? Eu vou deixar o link dele aqui pela Play Store Você só vai chegar, vai baixar e deixa ele aí, beleza? Não entra nele, só abaixa e segue os procedimentos aqui do vídeo, beleza? Então é dois Então vamos entrar no YesFileExplorer, né mano, após você ter instalado ele, o Mega e o Respainables Vamos na primeira opção, armazenamento interno Vamos na pasta Mega, Mega Downloads E aqui vai estar o Rack BM4VN Tutors, beleza? Que foi eu que o pei pelo Mega aí, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos apertar em cima dele Vamos ali embaixo na opção em mais, extrair para, beleza? É, endereço atual na opção do meio e vamos dar um ok Aí vai gerar essa pasta E o arquivo em Rack, beleza? Que é o nosso Rack e a gente já pode apagar E o que a gente vai fazer? Vamos apertar e segurar em cima dessa pasta Vamos ali embaixo na opção em mais, mover para Android, data E vamos dar um ok Pronto, caso peça para substituir, você vai substituir, beleza? E aí já vai iniciar com o seu dinheiro infinito Então eu vou estar entrando aqui no jogo e quando eu entrar eu volto Beleza galera, mano, eu estou entrando aqui no jogo E é dois É, fica esse bagulho ali branco, beleza? É, esse daí foi bugando, beleza? De vez em quando Por quê? Por causa que é... Por causa dos botões virtuais Mas o seu jogo não vai ficar assim, beleza? Vocês vão ver aqui quando entrar Se eu puxar ali, ó, vocês vão ver que vai cobrir Aí aqui, ele vai falar... É, que tem dois saves Aí ele tem esse online e o aparelho Você pode estar apertando em qualquer um, beleza? Que é o mesmo Então eu vou estar apertando aqui no local E aceitar Lembrando, se você já jogava Você vai perder todos os dados aí, né mano? Mas você vai ter o seu dinheiro infinito E pronto Agora é só eu tocar na tela pra iniciar E... É, dois É, ainda ficou o bagulho branco na tela Então eu vou entrar e sair do jogo, beleza? E pronto galera Agora que eu entrei e saí Saiu aquele bagulho branco Aquilo ali foi por causa que eu iniciei o jogo, beleza? É, junto com o gravador E aí pediu pra dar permissão Eu aceitei E aí ficou o negócio branco Mas aí O seu não vai dar isso Então Aqui Vamos mudar o nome, beleza? Você pode estar mudando Vai vir com o nome Rito Eu vou pôr o nosso, né mano? O nosso clássico M4VN Aceitar Fim, beleza? Já mudamos o nome É, agora É só iniciar aí o jogo Então vamos em Multiplayer, beleza? Não, na verdade Era melhor eu ter comprado Alguma coisa antes, né mano? Mas tá bom Ali, ó O dinheiro ali em cima Tá infinito Como vocês estão vendo Beleza? Ali É, e é dois Vamos lá Vamos lá Vamos, mano Tá É, cadê a loja? É ali em cima Não, não é aqui em cima É aqui, beleza? E Aí, ó Como vocês estão vendo Tá tudo aí já liberado, né mano? A gente já pode até equipar aqui Com algumas coisas Tals e tals, ó Vamos lá Vou estar comprando a última Lá de baixo Que é essa daqui, ó E sim, hein? Vai segurando, moleque Olha, mano Olha isso daqui, velho Não, eu tô usando o S Que essa daqui é Red Redemption, né mano? Pra quem conhece esse jogo aí Vai saber Olha, velho Que louco, velho Ó Tute, tute Ô, mano Tampa tá deixando assim, ó Pronto Agora sim, tá legal Pronto Já tá equipado aqui, né mano? Eu já usei uma armadura ali Rapidão E as armas As armas aqui, ó Calma Opa Tá, tá Ah, beleza Já vem com essa arma aqui, beleza? Essa arma mozinha Mas Pra cima aí Tem mais algumas coisas Olha que louco, velho Tá usando essa mesmo E Guedes Não Não Esses bagulho aqui Pode até comprar Eu acho, né mano? Beleza Só vamos tá iniciando aqui Vai É Duelo Cada um por si Porque a gente vai ser o mais bolado, né mano? Da partida Tá É dois Vamos lá Vamos, vamos, vamos Ih, mano Vamos lá, velho Que demora 50% E também, né mano Eu tô aqui provando pra vocês Que funciona no modo multiplayer Mesmo com o hack Beleza Vamos lá Eu só vou só tentando aqui Tentar matar um carinha E já era, né mano? Já iniciamos aqui E é dois Ó, tem um carinha aqui Eu vi um cara, mano Mano, a gente é o mais bolado A gente não pode perder Ah, a gente tem isso ainda Olha que louco, velho Na moral A gente não perde não Sem zoos Mas Eu queria achar um carinha Só Era um Ali, ó Mas ele tá Atinge? Será? Uh, aquele louco, velho Batei ele Já era Ah, mas morremos Mas bom, galera O vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha pros seus amigos Bom jogo pra você Fique com Deus Falou Mano, eu só quero tentar Achar algum Ó, caraca Vai, vai Vai, vai Aê, fi Só aquele ali Ó E já era Bom, mas é isso Falou Tchau 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 Tchau, tchau.